Competições esportivas, como as Paraolimpíadas, por exemplo, justificam plenamente o verso de Gonçalves Dias, que nos faz lembrar que a vida, a vida é uma luta reinida que aos fracos abate e aos fortes exalta. É isso aí. O fraco, o dengoso, pega um resfriado e manda a mãe ligar para o gerente. Ele não vai hoje. O meu menino está amolado. E o frangote fica em casa. Luiz Soares, o jogador uruguaio, há menos de um mês, 23 de maio, agora, este, menos de um mês, portanto, sofreu uma cirurgia de joelho, joelho esquerdo. O joelho é a chave do cofre da mobilidade de um jogador de futebol. Ele passou pela cirurgia, em recuperação, entrou em campo, fez os dois gols contra a Inglaterra, herói do jogo. Podia ter ficado no banco, podia ter pedido ao professor, olha, professor, se for o caso, eu entro no segundo tempo. Não, eu quero sair jogando. É isso. Se nós não tomarmos as adversidades como uma possibilidade para uma superação, nunca cruzaremos a linha de chegada. Nunca ergueremos a Copa do Mundo, a nossa Copa do Mundo. Tenha ela o rumo que tiver, mas é a nossa luta, que pode ser para outros apenas uma perda de tempo, mas é a nossa luta, por essa temos que lutar. Então não podemos nos deixar abater por circunstâncias. Desde a pobreza, que para muitos é um gemido sem fim, a pobreza é uma circunstância. Uma contusão da vida é uma circunstância. Só a perda da vida é uma renúncia absurda e absoluta. Fora disso, e ainda há quem creia que mesmo depois da passagem desta para outra esfera, o sujeito ainda tem possibilidades de recuperação. Então não há por que nos abatermos. E o Luiz Soares ontem me lavou a alma, a alma uruguaia, a alma castelhana. Não é mesmo, gremistada. Vocês que se inspiraram na alma castelhana. A alma castelhana está viva na Copa. Arriba, Uruguai!